o salve salve pessoal quem fala com vocês aqui mais uma versão manual para sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindos aqui no nosso meu canal a gente vai continuar mais um pouquinho aqui a nossa game play youtubers life 2 ok galera vamos estar continuando o nosso progresso o nosso novo progresso né estamos indo se eu não me engano acho que podia seis no game alguma coisa assim eu até que gostei do seu último vídeo mas a qualidade estava tenebrosa galera recapitulando aqui vamos entrar aqui no nosso neotube e a gente tem dois vídeos aqui o último que a gente publicou foi felicidade né porque a gente conseguiu o desafio do ingresso grátis para o evento da play com que a gente está prestes a chegar né galera ainda temos mais alguns dias antes do evento tá e também estamos cada vez mais próximo do evento a gente publicou que o nosso primeiro blog ok galera tendo dito isso aí no insta life de hoje para hoje eu amo natação postou o john lá no insta life dele né nessa época do ano eu acho que a melhor época então tá aí as tendências que estão mais na hype né mas a flor de peles aí natação raiva auxílio watch cats jogatilha e na icosoft estúdio live estão aí em destaque também beleza aqui por fim aqui temos uma foto nossa segunda da nossa última aquisição que foi o armor é de núcleos né para o playstation e beleza e aqui a gente tem alguns pedidos como por exemplo pedido da blair né existe muitos criadores de conteúdo talentosos em leotube se você é a pessoa certa para esse trabalho poste uma foto com a tendência home place tudo onde não está life e torne seu talento fotográfico conhecido vamos aceitar entregue um pacote para rico pegue um pacote em deficiência e leve para rico você pode verificar a localização no mapa beleza bom aceitamos esses dois pedidos e claro né como missão principal galera a gente está aí tentando alcançar o top 75 a gente continua aí na classificação de número 100 e a gente tem que reduzir essa classificação e gradativamente bom tendo dito isso para o nosso instalar se a gente conseguir aí é uma alguma captura né alguma coisa que faz referência ali a natação né e também alguém meio novo jogo raiva auxílio para na icosoft z box live watch cats está nas tendências também tá então vamos lá galera galera estamos atualmente com quatrocentos e cinquenta e oito queridos seguidores beleza entregue um pacote para rico né a gente vai ter que ir até o deficiência de croc em ah tá deficiência é a loja lá do nosso amigo que a gente conheceu ele na loja de croc bom vamos aproveitar que hoje é um dia de sábado está lá bem de manhã ainda e as tendências para natação né estão aí na raiva e vamos até lá perto do próprio de fishman mesmo que é lá próximo do porto né e vamos ver se a gente consegue essa tendência de natação quem sabe né vamos tentar geralmente a tendência de natação a gente vai conseguir aqui no parque de natação aqui por exemplo bom dia posso ajudar em algo é entrar para o clube você precisa de uma id de elite fitness clube para entrar no clube infelizmente isso é apenas para youtubers que pertencem a pelo menos uma liga de prata e lamento mas você não se enquadra nos requerimentos beleza beleza cara cara precisava disso precisar de uma guarda de dinheiro e precisava disso precisava não né galera no porto já estamos né a loja do pesqueiro né e vamos pegar aqui o pacote para o rico vamos aproveitar para conhecer novas pessoas como zene por exemplo e aí zene pois não oi meu nome é mano alfa sou zene prazer em conhecê-los zene vamos conhecer que o reflete não conversar com ele né o capitão vem boas vidas a escolha da terra capitão vitor vem ele convida a esvaziar os bolsos só que você quer quero comprar algo só para avisar você parece nada só vim por curiosidade a curiosidade é o talento dos rebeldes bom para você comprar você também é o folgado com o farro o cara folgado vai tá achando o que tá achando que vai levar as paradinha dele esses itens de pesca federa o peixe oxe que que é isso né galera só absurdo o babamei beleza olá querido sou o babamei avó de joey ao conhecemos a joey certamente você conhece ela é muito popular por aqui a vamos ver que o nosso amigão aqui velho quando chega no balcão algo só a gente comprar e aí zigue beleza sou zigue encarregado de calypso bit bar e mestre das ondas e você é mano alfa onde no youtube bom prazer em conhecê-lo fãs no youtube você é sempre bem vindo em meu bar beleza bom já que a gente não vai conseguir a tendência da natação que a gente não pode entrar no clube né vovó aí ó no caminhão tesouro você encontra objetos mais incríveis que já viu como que por exemplo nosso pai ovos de monstro marinho quarto de amestita e o baú de madeira meu deus só item caríssimos carermos o e tem stop mas que tem uns precinhos assim bem salgados né o cara se referente à natação e aí e se gosta de esportes vai pirar com o meu catálogo você pode vê-lo no balcão e eu queria muita tendência da natação galera mas a gente não pode entrar lá no clube ainda e aí a tendência da natação vai por água abaixo e aí bler ser simpática não é comigo nossa tudo dela é falar isso né e aí tá chato né galera e ela não tá deixando a gente pegar a fotinha ali pá lá vamos lá vamos comprar e a gente tá tendo que pegar a palavra velho isso é muita sacanagem sacanagem o game para a coleção eu passei o dia trolando a heaven está live não sei porquê mas é sempre divertido fazer isso pra mim já chega você sabe meu amigo edgar coleciona itens especiais no porão você pode perguntar a ele se tem algo para emprestar algo divertido pelo menos até eu me sentir à vontade de como me incomodar reban de novo beleza a etiqueta jogatina bom a gente tem que ter esse pacote por rico mano o jay fox eu preciso você mano seja autógrafo seu eu quero autógrafo e eu não queria pulgas no verão mas nem tudo é como a gente quer autógrafo passa uma música sobre isso uma batida profunda um refrão dizendo que a casa está cheia de pulgas em luta a ideia não é ruim tudo bem vou te dar um autógrafo eu não ligo contando que não seja para o o stalker do ar um aqui valeu mano conseguimos o autógrafo do jay valeu mano agora ele tem um autógrafo mas ele não quer que entrega por stalker do aron e agora galera e aí pessoal a feira do rolo aí ó eu quero cadê o rico mano pô falou que o rico ia tá aqui no centro da cidade velho o rico tá me trolando e bem vindo a retro world olha aí galera banquinha de retro games em a melhor loja de jogos retro usados você pode nos encontrar aqui todos os finais de semana e atualizamos nosso catálogo diariamente o que você não encontrar hoje pode encontrar amanhã e olha aí galera esportes olha o zega dreamcast mano saga dream e olha a zega max drive outra só quer e olha um jogo para lá em mano que da hora oh por aí o a não tá deixando pegar as tendências atirando a foto perto mais como cadê o rico veio é um ano eu ricó filho da mãe você e o que você está fazendo com a sua vida passam os dias festejando só um youtuber é demais a vida de youtuber é demais eu também sou um tem um canal de moda então como esse é pra você Ei, estava começando a me perguntar Quando meu pacote chegaria, obrigado Pô, velho A gente faz mó corre, mano Pra poder trazer a parada pro cara O cara fica nessa, galera Ele parece com o Arthur Magma Não sei porquê Parece que não é meu Arthur Cara, a gente precisa de alguma coisa pra lanche Nem que seja pra restaurar Um pingo da energia que seja, velho Pode ser uns 3 cafezinhos desse aqui E depois a gente conversa com essa turma aí Não vou conversar agora não Senão nós não vamos gravar nenhum vídeo, galera Só entregamos uma caixa pro Rico Ah, vamos fazer um vídeo aqui Ó, temos coisa aqui que tá lá Que tá nas tendências Beleza, pelo menos vai dar pra gente publicar Um vídeo sobre o WatchCats Um vídeo sobre o WatchCats, vamos lá Jogatina do além Uma visão cósmica de WatchCats Pode ser Vamos publicar Ainda bem que temos vídeo aqui, né, velho Ó, ganhamos uns likes da hora aí, mano Top WatchCats, jogatina, Rony Play Studio Foi top Foi top Pegamos 3 tendências nesse vídeo Olha os inscritos gostaram, velho Ó, podemos até tomar um cafezinho aqui São 23 horas Dá pra gente gravar um vídeo só comentando ou não Não vai valer a pena não Dá pra gente publicar esse vídeo aqui da jogatina Ele é sobre o que mesmo? Melhor vídeo de jogatina em Rony Play Studio Onde que você verá nesse vídeo Nossa, que título forte, velho Boa Uau, seu vídeo está recebendo tantas curtidas Isso que é bom Isso que é bom Vamos comer esse cafezinho, né Tomar esse cafezinho, no caso E podemos vir aqui E colocar aqui o nosso HiVocívio E agora a gente pode gravar um vídeo Podemos gravar um vídeo Não podemos Porque a gente não tem o videogame Ai, papai Olha que legal Temos as barrinhas de maestria ali De aventura, ação, tira RPG, retrô, luta Caraca, mano Vamos gravar ao menos um vídeo, né Pode ser um comentando mesmo Para iniciar o vídeo Você começa timidamente Você responde um hater do vídeo anterior Quando você Você se gaba Você acha que é uma dica Você está tranquilo Beleza Você faz bico Você faz bico E você se gaba Você acha que é uma boa dica Você tem um ataque de risos E acabou E você pede por inscritos Não ficou muito bom não Mas tudo bem Vamos salvar este vídeo São 0 horas E nossa energia está ao fim Vamos tirar uma sonequinha básica Bom, conseguimos publicar Dois vídeos que já estavam gravados Ainda bem, né Chegamos a 697 inscritos Os dois últimos vídeos Ainda tem 8 horas Para eles serem finalizados Mas até então Temos aí Temos aí uma contagem Para o primeiro vídeo Ali da jogatina Do além 16 moedas 129 inscritos 441 visualizações Enquanto o melhor vídeo Jogatina 14 moedas 90 inscritos 384 visualizações E 23 likes Beleza Vamos iniciar um novo dia Domingo dia 7 Ainda faltam muitos dias Para PlayCon Tá, galera? Hoje, domingo Dia 7 O evento da PlayCon Vai acontecer no dia 22 Olha aí, ó Mantendo o Z2 Rumor sobre o Mantendo o Z2 Temos torneio na AFK Os domingos, né? Roney e PlayStudio One Também está em tendências Jogatina Na Microsoft A gente ainda não possui Esse console PlayCon, Ribosidio Watchcats Armored Núcleos E categoria RPG Então vamos ver Quais são os rumores Da Mantendo Rumores, galera? Ainda não existe Um Mantendo, né? Como é que o Xaviar Tá querendo com a gente? Ei, Mano Alpha Há um forte rumor por aí Todos estão falando Sobre Mantendo Z2 Rumor Dizem que Na conferência da Mantendo No dia 25 Durante a PlayCon Eles vão apresentar Um novo console Que vai Revolucionar A indústria dos games Também dizem que Uns poucos escolhidos Vão poder adquirir o console Durante a conferência Já imaginou Ser uma das primeiras pessoas A publicar vídeos Do novo console? Você tem que participar Dessa conferência Curte o que custar Galera Quem disse que a gente Não vai querer tentar Conseguir esse console aí Então vamos lá Mas é claro que eu vou Paro Mas não vai ser tão fácil Só youtubers de nível Liga Bronze Ou mais podem participar Esqueci desse detalhe Você pode subir na classificação Youtuber Conseguindo seguidores Portanto Se você quiser participar A conferência Precisará desses seguidores Antes do dia 25 Vá atrás deles Vixe pai Por enquanto Você pode procurar Um desenvolvedor Conhecido E fazer uma entrevista Assim você aproveita A popularidade De mantendo o Z2 Você pode desbloquear O tipo de vídeo Entrevista Na árvore de habilidades Usando os pontos De habilidades Que você ganhou Podemos desbloquear A opção De vídeo De entrevistas Seu comentário Foi legal Mas eu já vi melhores Continue tentando Você chega lá Ok Árvore de habilidades Entrevista Grave entrevista Nos pontos de gravação E banque o entrevistador Para seus inscritos Total de 9 pontos Sim Beleza No Insta Life De hoje em diante Você pode entrar No salão da Playcom Para comprar seu ingresso Você já tem as moedas? Como em todos os domingos Hoje teremos o torneio De Speedroom No FK Não fique de fora É verdade que a Mantendo Vai apresentar Um novo revolucionário Console da Playcom Mantendo o Z2 Fumou Olha a dica Galera Olha a dica Olha onde a gente Possivelmente pode conseguir A nossa entrevista Black está pedindo Uma foto Para o Insta Life Com a tendência De Armored Núcleos Beleza Vamos aceitar também Vamos correr lá perto Lá do salão Da Playcom Galera Aí ó Desbloquear Entrevistas Há muitos falatórios Olha a câmera que bem legal Acho que essa aqui está top Com closezinha assim Bem da hora Você inicia e Você entra cheio de energia Claro Beleza Você faz uma crítica Construtiva Enquanto você tem Um ataque de riso Você acha que é Uma boa dica Você solta um WTF Você esquece o roteiro Você tem um ataque de risos Ai meu Deus Você Você Acha que é uma dica Você tem um ataque de risos Você acha que é uma dica Pronto Beleza Para poder parar Você pede por inscritos Você pede por inscritos Boa Três estrelas Nessa entrevista Os mandamos Bem cara Foi ótimo Mantendo os E2 Rumor Conferência mantendo Playcom E vamos salvar Esse vídeo Claro E quem que é Esse NPC mano Cara Vamos tirar uma foto Aqui no Insta Life Vamos tirar uma foto Pegando aqui Próximo desse NPC Aqui Vamos pegar assim Aí ó Nossa que da hora Essa foto mano Grande Humor Dica de Dica De entrevista É Playcom Conferência Mantendo Humor Mantendo Z2 Boa Boa galera Aê moleco Aê moleco One Play Studio One Jogatina Microsoft Zbox One Play Studio Beleza Fala Fala Edgar Blair Blair Mandou você Aqui Certo Ok Aqui está Aposto que Isso vai mantê-lo Ocupado Por um tempo Valeu mano Obrigadão Oi cara Parece que Alguém está Roubando Pop Maris Por aí Beleza Pegamos Duas tendências Bem top Galera Duas tendências Bem top Bom vamos vir em casa Vamos vir em casa Vamos vir em casa E deixa eu ver Se a gente grava um vídeo Sobre o Atleta Jogatina Ah a gente não vai ter energia A gente não vai ter energia Galera A gente não vai ter energia Bom temos 274 moedas A gente pode tentar fazer Comprar uns lanches Não está na hora ainda mano A partir das 15 horas Beleza Vamos conversar aqui Com o nosso amiguinho Robin Ei colega Recomendo experimentar O Mãe do Ish É delicioso Tão azedo Que vai fazer você chorar Caraca Mãe do Ish Mãe do Ish Mãe do Ish Vai lá Vai logo aí Vamos ver E aí Boas Minhas vai ficar Vem ao balcão Se quiser ver O nosso cardápio Vou te dar um conselho Porque sou bondosa Você precisa guiar Analisar seu visual já Ah Você é chata Fala Adan Ei Estou trabalhando Não tenho tempo Para conversar Poxa Adan Sacanagem Não tem problema não E aí Os grandes Os grandes Num duelo Torneio AFK 2.454 curtidas Você é boa Joey Mas não suficiente Para me vencer Ai Black Não tem problema não Vamos aqui No nosso AP Vamos fazer uma jogatina Para pegar aqui A tendência Watch Cats Claro Tá na tendência Tá na hype Ah Você começa a gravar E Você começa Timidamente Você começa Cheio de energia Ah Você Porque o servidor Travou Você joga Para rir Você joga Para rir Porque o servidor Travou Vai Você Precisa ser Mais Esportivo Possível Mas você Faz um comentário Técnico Você Pula Você Explica Um enredo Você Pula Beleza Para Parar Você Se despede Você Pede Para o inscrito Você Se despede Beleza Duas estreluchas Ali Não foi Aquilo Que digamos Nossa Que maravilha Mas tudo Bem Esse Mãe do Ixh Aqui Tá Horrível Viu Esse Mãe do Ixh Aqui Meu Deus Do céu Como é que foi Parar Nossa Outra Mãe do Ixh Lá Dentro Da Nossa Caixa É Gravar Um Vídeo Não Há Espaço Precisa De Aplorar Memória Humor Fih Não podemos Deixar De Publicar Isso Aqui Não Tá Doida Essa Aqui Aqui Está O meu Entrevista O vídeo Tão Aguardado É o Mantendo Z2 Rumor Foi todo Bugado Se parecendo A Ou Rapaz 94 Likes Eu queria Curtir Antes De Todo Mundo Mas Foi top Mano Foi top Vamos Comer Mais Um Mãe Dois Aqui Porque Eu Tento Tá Doido Vamos Publicar Mais Um Vídeo Vamos Editar Mais Um Vídeo Torneio AFK Torneio AFK Primeiro Vídeo De Torneio AFK O Meu Gerente Me Liga No Pior Momento Na Tipo É Gostei Mano Boa Watch Cats É o Melhor Eu Quero Top Temos Uma Super Fã Ali Galera Bom Dá Tempo De A Gente Voltar Lá No AFK Buscar Mais Uns Lanches Tá Ligado Fazer Mais Uns Vídeozinho Ali Fazer Pelo Mais Um Vídeo De Jogatina Eu Acho Que Dá Vamos Gravar Watch Cats Já Foi Armored Núcleos Podemos Fazer Uma Jogatina Para Iniciar O Vídeo Você Cumprimenta Timidamente Não Você Começa Cheio De Energia Beleza Enquanto O Jogo Carrega Você Você Faz Um Comentário Técnico Você Shippa Você Pula Você Shippa Você Faz Bico E Você Faz Um Comentário Técnico Faz Faz Um Comentário Técnico Vamos Subir Esses Dois Aqui Beleza Para Parar Você Pede Por Inscritos Beleza Galera Três Estrelas Três Estrelas Uma Duas Três Boa Três Estrelinhas E vamos Comer Aqui Mais Um Mãe Do Ishi Vamos Editar Mais Um Vídeo Aí Beleza Eu Xingando O Iron Black Enquanto Falo Sobre Home Play Studio Este Vídeo Jogatina Com Amoré De Núcleos Vai Entrar Para História Boa Gostei Desse Título Cara Beleza Eu Gosto Das Jogatinas Beleza Top Agora sim Galera Agora Ficou Sensacional Em Autógrafo Para Autógrafo Para O Aaron Para A gente Entregar Para O Aaron Vamos Ver Como Ficou Que As Missões No Diário Consiga 10 mil Seguidores Para Alcançar Liga Bronze Ganha Essa Conquista Mostra Que Você Não É Qualquer Youtuber Chegar Para Para Conferência Da Mantendo Esse Aqui Vai Ser Uma Missão Opcional Mas A Gente Vai Tentar Fazer O Possível Tentar Fazer O Possível Blair Está Pedindo Uma Foto Para Insta Life Um Tem Marmo É Núcleos Temos Um Dia E 15 Minuto Um Dia 5 15 Minutos One Play Studio No Insta Life Mano Vamos Pegar Aqui Oh One Play Studio E O Que E Armo É Núcleos Vai Já Tem Poder Fazer Essas Fotos Aí Até Meu Querido Video In On Play Studio On Nem Tá Nas Tendências Né Mas Concluiu Concluiu Importa É Que Concluiu Segurar Agora Esse Aqui Nossa Humilde Coleção De Jogos Vai Crescendo Armored Núcleos Beleza Foi Top Mano Agora Podemos Dormir Sossegado Hoje A gente Publicou Bastante Coisa Em Ó Estamos Subindo Os Inscritos Vai Subir Um Pouquinho Ali Ó Vamos Para 1465 Inscritos E Agora Começou A Subrir A Nossa Classificação Vamos Para Top 99 Top 99 Galera Top 99 Tá Bom Está Vamos No Top 100 Temos Um Degrauzinho Primavera Segunda Feira Dia 8 Primeiro Ano Tendências Dos jogos MOBA Refrescante Armored Núcleos Arquiteto Moderno Comentando DJ Fox Rony Play Studio Na Microsoft Playcom Watchcats Beleza Bom Muitas Tendências 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 Ei Bip Nem deixou Eu ver Balfinha Você Conseguiu Uma Nova Carta De Reação As Cartas De Reação São Usadas Durante A Gravação De Um Vídeo Melhoram A Pontuação Dos Seus Clipes Bacana Galera A Medida Que Você Ganha Inscritos Suas Habilidades De Youtuber Melhoram E Você Descobrirá Novas E Melhores Cartas Conseguir Todas Elas É Um Belo Desafio Você Pode Visualizá Lás No Aplicativo Alba Instalar O Aplicativo Alba Em Seu Celular Você Pode Abrir Agora Bom Quando Meu Dia Está Ruim Nada Me Deixa Mais Feliz Do Que Ver Que Você Publicou Um Vídeo Novo Eu Não Perco Nenhum Obrigado Olha Instalado Aqui O Nosso Album Galera Olha Que Top Mano A Gente Consegue Visualizar Nossas Figurinhas Você Cumprimenta Timidamente Você Entra Cheio De Energia Você Saúda O Canal Olha Que Top Galera Você Saúda O Canal Você Está No Modo Tranquilo Você Solta Um What Fuck Mano Você Se Gaba Você Tem Um Ataque De Riso Você Acha Que É Uma Boa Dica Boa Olha Aqui A Gente Consegue As Cartinhas Quando Alcança Inscritos Missão Muse No Que Top Vé Comentário Técnico Para Rir Você Shippa Você Explica O Eredo Você Pula Você Pede Por Inscritos Você Se Despede Zig Está Pedindo Uma Foto Para Insta Life Com Tema De Microsoft Zbox Xbox Live Existem Muitos Criadores De Conteúdos Talentosos Nel Tub Você É Uma Pessoa Certa Para Esse Trabalho Poste Uma Foto Com A Tendência Na Microsoft Zbox Live Beleza Entregue Um Pacote Para Xavier Pegue Um Pacote Na Spice Rain E Leve Para Xavier Você Pode Verificar A Localização No Mapa Ok No Insta Live Um Carro Bate Em Um Monumento Da Marquise Seu Um Carro Bate Em Monumento Da Marquise De Um Arquiteto Famoso Refrescante Com As Melhores Bebidas Da Cidade Hoje Estamos Celebrando Dia Internacional Dos Gatos Participe Beleza Então Temos Uma Dica Sobre Carro Que Bateu Na Marquise De Um Arquiteto Famoso Uma Estátua De Um Arquiteto Famoso Não Deixa De Estar Na Tendência Então Se A Gente Puder Capturar Já Que A Gente Pode Fazer Entrevista Vai Ser Top Vamos Ver Vai Ser Nossa Primeira Entrevista Sobre Um Acidente Já Pensou Eu Acho Que É Aqui Galera Olha Arquiteto Moderno Vamos Fazer Uma Entrevista Olha Isso Galera Dá Pra A Pegar Uma Foto Bem Da Hora Aqui Mano Grave Acidente E Agora Beleza Bom Vamos Fazer Uma Gravação Aqui De Um Vídeo Vamos Entrevistar Aqui O que Aconteceu Aqui Nesse Lugar Aqui Meu Querido Você Começa A Gravar E Você Saúda O Canal Você Sente Uma Presença Sobrenatural Credo Você Se Gaba Você Acha Que É Uma Boa Dica Você Dá Um Ataque De Risos Você Esquece O Roteiro Você Se Gaba Você Acha Que É Uma Boa Dica Para Poder Parar Você Pede Por Inscritos Não Conseguimos Nenhuma Estrela Ah Não Descarta Esse Vídeo Bom Pera Vamos 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 Aqui No No Olha DJ Celulian Você Chegou Recentemente Na Grande Futuro Adiante Como Você Sabe Disso Sou Boa Em Ler Pessoas Meu Nome É Celulian Gostei Vem Aqui Criança A Grande Águera Sabe De Tudo Que Você Mais Sabe Sabe Vamos Pegar Uma Bebida Refrescante Ali Mano Qual É Zig Para Descobrir Quem É Boa Ideia Ser Amigo Nessa Cidade Ou Se As Palavras Importantes Que Você Dizer Saiu Fora Bom Mano Eu Preciso De Uma Parada Que Me Dê Um Pouco De Energia Mas Tá Tudo Muito Caro Aqui Vamos Mandar Logo Um Omelete Desse Aqui Vamos Tentar Melhor Essa Entrevista Aqui Fazer Uma Parada Melhor Aqui A 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 Você Saúda O Canal Não Ah Você Começa Cheio De Energia Ah O Cachorro Do Vizinho Começa A Latir Mas Você Dá Ataque De Riso Você Se Gaba Você Só Tava Na Hora Da Entrevista Séria Que O Cachorro Começa A Latir Você Se Estende Seu Comentário Então Você Se Gaba Não Você Acha Que É Uma Boa Dica Legal Para Poder Parar Você Pede Por Inscritos Não Você Se Despede Não Você Pede Por Inscritos Beleza Galera Quatro Estrelas Tá vendo Só Aí Insistimos Conseguimos Uma entrevista Excelente De nível De Quatro Estrelas Aí Ficou Sensacional Bebida Refrescante Vamos Comer Um Mãe Do Wish Ó Bruxa De Pleia Aí Sim Esse Poster Zinho Aqui Vai Ficar Chonado Na Nossa Parede Claro Que Eu Vou Colocar Ali Vamos Gravar Um Vídeo De Comentando A Gente Começa Um Vídeo E Para Iniciar Você Saúda O Canal Ah Você Comenta Timidamente É Um Pô Que Vê Se Aparece Você Só Tem Um WTF Vídeo 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 Agradece Seus Seguidores Pelo Apoio Você Está No Modo Tranquilo Você Acha Que É Uma Boa Dica Vídeo Para Acabar Você Pede Por Inscritos Beleza Um Vídeo Comentando Vamos Comer Vamos Comer Mais Um Vamos Editar Um Vídeo Arquiteto Moderno Esse Aqui Não Vamos Publicar Galera Vou Colocar Com Grande Acidente Reagindo Ao Arquiteto Moderno Não Esperava Esse Final Entrevista Do Além Uma Visão Quás De Arquiteto Moderno Performance Épo Da Todo Ano Melhor Vídeo Entrevista Em Arquiteto Moderno Que Você Verá Esse Ano Mãe Você Estava Certo Eu Tenho Talento Performance Épo Da Minha Entrevista Sobre Arquiteto Moderno Você Está Pronto Entrevista De Arquiteto Moderno Parte 2 Não Primeiro Vídeo De Arquiteto Moderno Meu Gerente Me Liga No Pior Momento Aqui Está Entrevista Vai Boa Uau Seu Vídeo Está Recebendo Tantas Curtidas Valeu Ganhamos Mais Uns Pontinhos Ali Gravar Vídeo Não Gravar Vídeo Não Publicar Esses Dois Comentando Ficaram Assim Horríveis Né Horríveis Para Gravar Um Vídeo Aqui De Moba De Moba Jogatina Para Iniciar O Vídeo Você Saúda O Canal Beleza Saúda O Canal E Você Foi Envenenado Seu Personagem Cai No Chão E Você Faz Um Comentário Técnico Você Shippa Você Pula Você Faz Um Comentário Técnico Beleza Você Se Estende Em Seu Comentário Então Você Shippa Você Pula Você Shippa Boa E Para Parar É Você Pede Por Inscritos Você Pede Por Inscritos Beleza Ah Duas Estrelas Tá Bom Nossa Não vamos ter energia suficiente para editar esse vídeo São 1h30 da manhã 1h45 da manhã Não vai dar até para chegar em lugar nenhum Até mais Vamos dormir Nem publicamos o vídeo de MOBA Vamos subir mais Top 98 1816 Inscritos Beleza Finalizado Nossa primeira entrevista ali com o acidente do arquiteto ali Ó Do arquiteto Recebeu 92 likes no vídeo Beleza Bom galera Então Essa vai ficar sendo a nossa próxima gameplay Beleza E a gente conseguiu bastante coisa legal Então a gente precisa subir mais ali É O nosso ranking né A gente precisa atingir o top 75 Precisamos chegar a liga bronze Antes do dia da conferência da mantendo Ou seja A gente tem até o dia 25 né Pra conseguir chegar na liga de bronze Pra gente poder participar da conferência mantendo Já que a gente já tem o ingresso da Playcom Né Então no dia 25 né Que vai ser ali o terceiro dia do evento da Playcom Vai acontecer a conferência da Mantendo Aonde a gente vai poder tentar fazer algumas coisas lá dentro da conferência Durante o evento Pra tentar conseguir ganhar o console Será que a gente vai conseguir galera? Vamos descobrir Quando a gente chegar nessas tendências desses dias né Durante o evento da Playcom Quando a gente chegar até lá E se a gente conseguir subir os inscritos Conseguir o engajamento pro nosso canal É capaz que a gente consiga sim Participar da conferência Porque a gente precisa ser liga bronze Pra participar da conferência Tá Bom Então ali depois vai ter artistas de quadrinhos Banho de sol Bola de vôlei Entrevista Moba Refrescante Arquiteto moderno Tá Então o que tá nas tendências melhores ali É o artista de quadrinho Banho de sol E bola de vôlei Beleza Galera Mas eu vou ficando por aqui Com mais essa gameplay Tá Agradeço a todos vocês pelo carinho Sejam sempre todos muito bem vindos Muito bem vindos Espero que possam curtir aí Mais esse vídeo De youtubers life 2 Beleza E tivemos uma entrevista Bem bacana lá Com os bombeiros Né Diante daquele acidente gravíssimo Que aconteceu Bem pertinho lá da praia Né Aprendemos bastante coisa nova Desbloqueamos habilidades novas Começa da própria entrevista Beleza Então galera É isso Tá E até a nossa próxima gameplay casual De youtubers life 2 Eu vou indo nessa Pessoal Racheotec no estilo alfa Eu fui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri